Fala pessoal, estamos ao vivo aqui para mais um vídeo aqui no Instagram Hoje vai ser um tutorial do degradê na mara, já fiz esse lado aqui né Vou dar aula aqui do outro lado Então a primeira coisa que eu já te peço é deixar o seu like nesse vídeo E enviar para pelo menos 10 amigos barbeiros seus Para que eles possam ter acesso a esse conteúdo também e serem ajudados E para você fortalecer também aí o nosso Instagram, dando essa divulgada Vamos lá então para essa aula Já fiz esse lado aqui Vamos vir aqui e vai ser nessa lateral Não, cabelo fino Vou passar aí todo esse passo a passo para vocês Pode focar bem no cabelo mesmo Sem focar, vem com o celular, com a câmera Então vai perder a quantidade Então pessoal, vamos lá então para mais uma aula aqui Pegar nessa lateral, já quase 200 pessoas ao vivo Você está maluco, tem nem 5 minutos que eu entrei 1 minuto de live, já 200 pessoas ao vivo Estamos engajados, vamos que vamos Tá, esse aqui é um cabelo fino Você vê que tem química aqui em cima nesse cabelo É um cabelo mais fino, é um cabelo que tem esse desafio de fazer um degradê De dar esse nuance nos tons Principalmente, já pode focar aqui Volto um pouquinho aqui Principalmente nesse lance do claro Para você deixar ainda quando o cabelo é um cabelo alto Deixar um pouquinho essa tonalidade mais escura para dar esse efeito de degradê Então é desafiador 240 pessoas, vamos chegar a 300 pessoas ao vivo já já Vamos lá então, vamos lá Vamos lá meu vídeo maker, vamos lá Foca aí, vem para cá Chega bem próximo aqui Então bora lá para mais essa aula Primeira coisa, com pente Eu venho esticando, penteando esse cabelo Isso é muito importante Já quero dar uma boa tarde a todos que estão aí acompanhando Vê o Barbershop Lady Anne aí de novo, sempre conosco Vai Wilson O Eric Muita gente, 263 pessoas ao vivo nesse momento Um abraço a todos, tamo junto Boa tarde Bom dia ainda, ainda nem meio dia Mas vamos lá, vamos lá para mais essa aula Chiquei bem Eu sempre gosto de vir aqui definindo essa curva do acabamento Pelo menos essa curva eu gosto de dar aquela definição Por quê? Porque ela vai me dar base Quando eu faço um degradê low fade Aqui a base é mais baixa Quando eu degradê mid fade Eu pego essa parte dos cílios aqui da sobrancelha E eu entro em diagonal Praticamente na metade dessa curvatura do acabamento Quando eu degradê já alto, high fade Eu já pego quase do final aqui Dessa ponta aqui Desse início da curva Então aqui já é a base do high fade Ou um pouquinho mais embaixo Caso eu desejar fazer um pouquinho mais embaixo Tá bom? 300 pessoas ao vivo, pessoal Já deixa o like aí Ó, envia pelo menos 10 aqui Esse aviãozinho Dá essa moral aí Muito obrigado a todos que estão aí Ao vivo conosco Vamos lá que vai ter muito conteúdo aqui Então eu vou fazer um degradê mais alto Vou acompanhar o outro lado Eu já vou vir com a máquina ao contrário Por que eu passo a máquina ao contrário? Por que eu faço a preparação pro navalhado, tá? Então eu faço a preparação Pra poder fazer um bom navalhado Então ao invés de eu vir com a máquina a favor Eu sempre defino melhor com ela ao contrário Pra me deixar um pouco mais rente essa linha de baixo Começo em diagonal até a parte de cima da orelha Tá? Começo em diagonal até a parte de cima da orelha Você vê que o high fade é um espaço mais curto pra fazer o degradê Tá? Deixa eu virar um pouquinho aqui Isso E aí, ó Da parte da orelha pra trás A gente vai fazer uma leve curva em diagonal Então eu faço aqui Esse pouquinho que sobrou Eu venho com a ponta da máquina Dando essa curvatura aqui, ó Nessa simetria Nessa base Em cima A linha Eu só vou dando uma definida Mas só pra definir mesmo Na linha de baixo Eu vou subindo e descendo com a máquina Pra deixar ainda mais rente Lembrando que a linha de baixo Vai ser a conexão com a navalha, né? Então, ó Olha só Então é importante você estar com a sua máquina bem ali Bem definida, né? E eu faço a preparação Pessoal É muito importante você entender o cabelo que você vai tentar trabalhando, tá? A base a gente utiliza em todos os cabelos Todos os tipos de cabelo Quais são os tipos de cabelo? Tem quatro tipos de cabelo Pode ver aqui Eu fiz certinho aqui Faço até o meio Depois eu vou do outro lado pra cá Então são quatro tipos de cabelo Cabelo liso Cabelo liso Ondulado Cacheado E o crespo Pra cada tipo de cabelo Tem a base Então a base é a mesma, tá? Pra cada tipo de cabelo Nós vamos usar a base Do baixo, médio ou alto Porém, o que a gente tem que entender é o seguinte O cabelo Pra me saber Como que eu vou trabalhar em cima dessa base Eu gosto de cabelo É um cabelo fino Então eu não posso subir muito Se não acaba o degradê Quando eu trabalho com o cabelo grosso Eu tenho que subir um pouco mais Quando eu trabalho com o cabelo crespo Eu tenho que estar sempre esticando o fio Pra poder pegar ali o fio com a maquininha Fazendo esse movimento em cima Pra poder cortar o fio Então pra cada tipo de cabelo Tem ali uma técnica específica Pra você utilizar Mas a base vai ser a mesma Inclusive, né? Na comunidade de Barbeiro Barbosa Tem uma jornada que é só de degradê Que é onde eu falo sobre Todos os degradê Não, os quatro tipos de cabelo Não, os quatro tipos de cabelo no degradê E todos os degradê São mais de quarenta horas só de degradê Fora todo o conteúdo que tem Tesoura Penteado E muito mais É Tudo Fora todo o conteúdo que tem Mentoria ao vivo Mas o diferencial lá É que tem tudo sobre degradê Tem lá, né? Todos os degradê Pra você aprender E esse lance É a diferenciação de cada fio Mas você vai ver Que a base é a mesma Igual aqui Agora eu vou vir fazendo a preparação Viu? Que é uma máquina ao contrário E eu faço uma preparação Nessa linha de baixo Tá? Essa aqui é uma máquina de acabamento Eu vou mostrar já qual a marca é Que eu sei que vocês já devem estar curiosos Pra saber qual a marca que é Faço com ela normal aqui também, ó Só que eu não vou chegar na linha de cima Porque a ideia É só deixar mais clean a linha de baixo A linha de cima Vai manter na marca da zero Lá da máquina Então aqui eu deixo a preparação Ainda mais Perfeita pro navalhado Por quê? Esse é o segredo do navalhado Esse é o segredo do navalhado A preparação Então quanto mais eu preparar aqui Mais vai ficar fácil A transição da navalha Quando eu vir navalhar aqui Vai ficar fácil, beleza? Qualquer dúvida Eu vou mandar aí Eu vou passar a linha aqui também Porque eu vou levar um salto Então Qual a base que eu utilizo Zero baixa O pente 1 Na regulagem baixa A alavanca fechada Essa é a base Olha só Eu gosto de fazer meu degradê Mais cheio Legal Tá Tem uns que deixar mais cheio É região pra região Aqui O padrão é mais clean mesmo Mas você pode deixar um pouco mais cheio A aresta Aqui vai ser um degradê mais limpo Tá Mas aí vai de região e gosto Tá Não é errado você deixar O degradê mais limpo E também vai do formato da cabeça De você entender isso Agora eu vou subir com o pente 1 Olha só Quando eu subo com o pente 1 Então eu vou subir rente Só que nessa parte de cima Eu dou uma leve Uma leve transiçãozinha Pra poder ficar um pouco mais fácil De conectar depois dessa marcação Então eu tô aqui Com as duas marcações já definidas Abaixa E é alta Então vai ficar mais fácil Pra mim Deixar mais limpo Pegar aqui o pente 1 400 pessoas ao vivo Que fantástico Pessoal Da hora Obrigado a todos que estão ao vivo Envia aqui o aviãozinho Pra pelo menos 10 Pra gente bater 500 Pra me deixar salvo Essa live aí Pra vocês Tá bom Vamos lá Tá 400 já A gente vai chegar aqui antes 400 pessoas ao vivo papai Pente 1 Agora Regulagem baixa Nós vamos clarear essa marcação A linha da 1 Isso aqui pra iniciante É muito bom Tá Pra quem já tá avançado Às vezes pode seguir outro padrão Maravilha O importante é ter o resultado final Mas o que eu quero que você entenda A linha da 1 Ela serve como limite Pra você não subir muito com o degradê Então isso te ajuda muito Você que é iniciante Que às vezes Erra no degradê Sobe muito no degradê Né Então pra você Não subir muito A linha da 1 Vira a linha limite Então eu vou subir com o pente meio Até a metade aqui Da região do pente um baixo Que foi o que eu passei anteriormente Olha só Eu clarei a marcação E eu não vou invadir A marcação de cima Só até a metade Olha a diferença Olha a diferença Dessa parte aqui Pra essa parte Praticamente sumiu A marcação já Né Aí na metade Eu vou colocar na regulagem Meia e nessa metade Olha como saiu fácil Eu fiz primeiro na lateral Deixei essa parte de trás Porque aqui atrás O cabelo é mais denso Às vezes você consegue fazer bem na lateral Chega na parte de trás Você tem dificuldade Você não consegue Né Então é muito importante Você definir isso Tá Quem aí é da comunidade Barbeiro Barbosa Dá um salve aí Pessoal lembrando Quem entrar na comunidade Barbeiro Barbosa Esse mês Ganha um curso aí Completo de marketing Pra barbeiro iniciante Pra você conseguir saber Como fazer o marketing pessoal O marketing barbearia Pra ter sucesso Tá O link tá na bio Aqui do meu Instagram Depois você clica lá na bio E se inscreve aí Que tá top Lembrando aqui O que eu falei A parte da nuca É muito densa A parte da nuca Por que é densa Tem mais fios Se você observar Aqui tem bem mais fios De cabelo Do que na lateral Na lateral É um pouco mais rala A lateral Não tem tanto fio Igual a parte da coroa A parte da nuca Então é uma parte Um pouco mais densa mesmo Tá Então o que eu tenho Que tomar cuidado Com essa parte mais densa Expedito Tá na live Salve Salve Expedito Vamos que vamos Boa tarde aí Meu brother Então é muito importante Eu clarear bem Eu respeitar essa parte Do pente meio Na regulagem baixa Eu vou clarear Com a máquina Rente Tá vendo Eu tenho que subir Descer bem Você viu que eu já troquei O pente pela escovinha Porque eu gosto de limpar Bem aqui Essa região Você vê que na lateral Tinha ficado mais claro Aqui não ficou tão claro Igual a lateral Né Que a lateral É um pouco mais Mais É Mais claro Tem menos Tem menos densidade Né Com a regulagem meia Agora eu só vou gerar conexão Com a um Fiz isso A diferença Aqui na parte Da coroa Da nuca Aqui É que nós vamos trabalhar Com a zero baixa Primeiro Na lateral A gente já viu Que a zero meia Já definiu Aqui nós vamos primeiro Vim com a zero baixa Aqui ó Pontinha da máquina Zero baixa O movimento em C Eu venho já tirando Esse peso da linha E eu vou finalizar Com a regulagem meia Igual eu fiz na lateral Mas ó Com a baixa Eu subo um pouquinho Ficou uma leve Demarcação aqui Se você observar Bem de leve Que aí agora Eu tiro ela Com a regulagem meia Da minha máquina Tá Regulagem alta Pra finalizar E olha aí A marcação da zero Eliminada Ah papai Esquece Muito top Então pra você Que tem dificuldade Na marcação da zero Eu quero que você Entenda isso Pente e meio Nessa base Que eu ensino Existem várias técnicas Várias formas de fazer Pra mim Essa é a mais fácil Pra iniciante Então você que tem Dificuldade no degradê Foca nessa base Que você vai conseguir dominar Você vai colocar Um porquê pra cada coisa Então o primeiro passo É diminuir o cabelo Fazer a base Que foi o que a gente Fez zero baixa Um baixa E nas marcações Marcação da zero Pente e meio Ele vai clarear A marcação E conectar E a própria zero Tira a marcação Que foi o que fizemos aqui Então é importante Você entender isso Pra ficar bem claro Pra você Aqui é um vídeo Mais rápido No próprio youtube No youtube Os vídeos são bem rápidos É diferente As vezes as pessoas falam Pô Barbosa Já entrega bastante coisa Qual a diferença Daqui pra comunidade Pro seu curso online Aqui no curso online As aulas são mais de uma hora É aulas que eu detalho Muito mais É muito mais detalhada Não é no salão É no estúdio É uma gravação Bem mais top Aqui nós estamos gravando Com o celular Com câmera profissional E tal Mas enfim Quem é aluno já sabe Vamos que vamos agora Pra essa marcação de cima Na marcação de cima Aqui Nós vamos começar Com o pente 1,5 Regulagem alta E a baixa Pente 1,5 Vai ser a mesma coisa Do pente 1,5 Na 0 Ele vai clarear E conectar ali Mas ele não vai eliminar A marcação O que vai eliminar A marcação da 1 Da 1 baixa É a própria 1 Na regulagem 1 E na regulagem alta Então Como aqui É a parte que ele Aqui o cabelo dele Tá um pouco curto Ele vai alisar Em breve aí de novo Mas é a parte que vem Conectando ali de cima Por cá Então eu vou trabalhar No movimento em C Regulagem baixa Só na linha Subindo um pouquinho E a regulagem alta A regulagem alta Vai me ajudar A gerar a conexão final Subo um pouco mais Percebe que o movimento É um pouco mais Mais ousado Olha só como clareou Só isso Eu não vou ficar perdendo tempo Com o pente 1,5 Olha como eu já utilizei O pente 1,5 Acabou Acabou o pente 1,5 Vem na lua agora Não perde tempo Com o pente 1,5 Tem gente que fica perdendo tempo Com o pente 1,5 Com o pente 1,5 Aqui é rápido E olha só Outro detalhe muito importante São coisas São pequenas coisas Segredinhos Que fazem a diferença Pra onde esse cabelo Qual é a direção Crescente desse cabelo É pra baixo É pro lado Olha só A lateral aqui É diferente da outra lateral A outra lateral É tudo pra baixo mesmo Aqui ele tá vindo Em diagonal pra baixo Ele vem em diagonal Então se eu escovar ele reto E cortar Não vai dar o mesmo efeito Eu tenho que pentear ele Conforme ele cresce A direção crescente dele E eu vou passar a máquina Contra essa direção crescente Vai facilitar Eu tirar a marcação Com mais facilidade Beleza? Vamos lá? Então ó Regulagem meia primeiro Pontinha da máquina Pontinha da máquina Movimento em C Com a ponta da máquina Eu posso ousar e subir mais Porque o risco de erro É bem menor Se eu trabalho com a lâmina inteira Eu tenho que tomar cuidado Então com a ponta da máquina Eu tenho liberdade Pra usar bem mais E olha como já vai sumindo A marcação Por conta dessa jogada Do movimento em C Olha só Ó que top E aqui é a mesma coisa Papai Coloco na regulagem alta agora Para mim subir um pouquinho mais Com a máquina Então você entender Essa direção crescente do fio Vai facilitar Pra você ter o resultado Ainda melhor Tá? Então isso Esse é um segredo aí Top pra essa live aí Né? Aqui ó Tá vendo que tem uma densidade aqui Aqui pra mim não subir com a máquina E acabar invadindo Essa parte do topo aqui Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou me descer aqui Essa parte do topo Ainda vai ser cortado Do topo ainda Ó E essa densidade aqui Essa linha Eu vou tirar com O próprio pente corrido Tá? Então pente corrido Pra quem tem dificuldade Você levanta o fio do cabelo E trabalha na ponta do cabelo Ó Eu tenho que trabalhar Nessa região aqui Quando está marcado Eu levanto E eu vou trabalhar Só na ponta do fio Olha como já vai definindo Não corta muito Não sai cortando Passando o pente Já cortando Corta a ponta do fio Olha como sai com facilidade Essa parte aqui Que tá um pouco densa aqui Eu vou levantar esse fio Pra trabalhar nessa ponta Desse cabelo Que aí eu volto Trabalhando a pontinha Não saiu Eu volto Tiro mais um pouco Ah não saiu totalmente Eu volto Tiro mais um pouco Esse é o segredo E aí depois de você Trabalhar nessa ponta Você pode vir com a tesoura De debaixo Que é a tesoura dentada Né Essa aqui é uma tesoura comum Dentada Tá Não tem nenhuma marca Top Ó Essa marca aí Essa tesoura é 500 reais Mil reais Tesoura aqui pai Tem até esse adesivinho aqui Que era a tesoura Essa aqui Tá até aqui na salão Mas era a tesoura Aquela do curso Eu comprei pros alunos Eu não tô nem usando aqui Todos os meus materiais Mas você vê que tipo assim Até um material ali Que dê Que cabe no seu bolso Você vai conseguir fazer o trabalho Necessário Agora aqui ó Eu levanto E dou dois Dois toques Só pra Olha que tá ainda melhor Essa aqui eu já posso ter Um pouco mais de liberdade Só que com o seu cabelo fino Tem que tomar cuidado Pra não fazer buraco Tá Então eu só vou clicar Fechar ela uma vez Em cada região Em cada lugar Show de bola Definir aqui ó O acabamento Eita Caiu até o pente Ainda bem que não caiu No colo do cliente Caiu no colo do cliente Não dá certo né Aqui ainda dá pra trabalhar Um pouquinho mais Aqui ó Vamos trabalhar ali Só deixa eu definir aqui Pra quem quer saber Qual a maquininha é essa Galetes 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 A maquininha é bem mais alto Tá Quando eu comecei De início Eu comecei aqui em cima Show de bola Vamos navalhar esse cabelo Vamos navalhar O dia a dia pessoal É isso Tipo top Cair no colo do cliente É ruim né Ó Ih mano E agora Aqui Fica aqui ó Ó pessoal Caiu no colo Pegou a visão Esse tutorial Caiu Você faz isso Não vai dar mancada Não Ó Ó Papai tacão Entendeu Barbeiro hétero Pessoal É sempre importante Cadeira da parte aqui né Antes de navalhar Se você passar a zero Vai ficar mais fácil Vai gastar menos shave E vai ficar mais fácil Você enxergar O couro cabeludo Que é importante né Às vezes tem alguma Espinha Alguma Inflamação no folículo Inflamação no folículo Como assim? Inflamação aqui né Onde o fio ali Ele sai Ele nasce Então Você vai conseguir ter um Deixa eu ver aqui ó Na lateral Ó aqui ó Tem uma espinhazinha Bem pequena Então Já vai vendo aí já né Como que tá Esse menino tá ajudado ou não E aí ó Dá até pra dar uma melhoradinha Aqui ó Tô vendo aqui ó São coisas que no final Dá pra vir E dar uma corrigida Com pente meio São coisas que no final Você vem e corrige Mas pro dia a dia Com o cliente Tá ótimo né Como a gente tá cortando Aqui pra barbeiro Eu tô pensando em todos os detalhes Mas pro cliente Olha só Tá perfeito Vamos lá então agora Limpar aqui Tamo junto aí mano Obrigado aí Que bom que vocês estão gostando De um conteúdo simples Direto Né Sem mimimi Sem dificultar Entendeu A ideia é essa É facilitar O dia a dia Tem que ser mais fácil Pra rosa na frente Deixa eu pegar ali A navalha ali Pra quem quer saber Pra quem quer saber Qual dilete Que eu utilizo Antes de passar A dilete aqui Fala aí Existe uma lâmina específica Pra fazer a lâmina Então Perguntar Se existe uma lâmina específica Não É a lâmina que você Sente ficar melhor Tô passando aqui O shave Tá Mas eu vou te mostrar aqui Que hoje Eu trabalho Com a lâmina aqui Não é a melhor De todas Mas também não é a pior Né Bem regular Que é o Wilson É muito boa Né Ajuda muito Salve Vitão Tamo junto Então tá chegando Chega aí Vitão Então ó E outra coisa importante Quando você for colocar No navalha Tem que ficar assim ó Tem que deixar ela O mínimo possível Pra fora Porque se tiver um corte O corte vai ser bem pequeno Tá vendo Às vezes a galera gosta De deixar muito pra fora Principalmente quem tá iniciando Porque quer enxergar Toma cuidado Tá bom Toma cuidado Pra não cortar ali Que o corte pode ser até maior Então assim fica até mais tranquilo Vamos navalhar aqui Na hora de navalhar Vou esticar bem Tá E eu vou vir bem suave Com o navalhete um pouco mais rente Tá ó Tá mais rente E eu vou vir com a mão bem leve Bem suave Vou vir meio que em diagonal Serrilhando ó Olha só como sai Não fica a marcação Muito por conta da preparação Anteriormente Tá Então tudo isso aí ajuda bastante Olha só Estiquei Vim bem suave Bem suave aqui Eu já dou uma limpadinha aqui na luva Que quando eu for lavar o cabelo do cliente Já vou lavar a luva já também Então esse cabelo que tá aqui na luva Já vai sair ele na lavatória Tá E pra quem fica perguntando de luva Barbosa A luva é reutilizável Tem luva que são descartáveis Tem luva que são reutilizáveis Olha a importância Isso aqui ó Se você olhar Tem uma espinhazinha aqui Tá vendo Às vezes tem uma inflamação Porque o cabelo dele É um cabelo que Ele ondula bastante ali né Em cima você vê que é um pouco crespo Às vezes ele mesmo inflama Gera inflamação Então ó Aqui ó A própria inflamação Do fio Meio que encrava o fio Então tem que tomar cuidado Nessa hora Pra não cortar o cliente Então quando eu come Eu passei a zero Eu consigo enxergar melhor Um gelzinho O chave né Que eu passei Pra poder fidelizar ali Pra ficar mais fácil de navalhar Pro cliente É legal Não é uma água né É diferente Cheguei na lateral Aqui ó Acabamento né Pra gente que a galera Tem muita dúvida O rap bombando Bom dia Não ia ser referência Tamo junto Vitão Coloca o nóis Olha a barbona do Lucas aí ó Né Posso vir aqui já definido Aqui já Mas eu gosto de trabalhar na barba Logo depois Com mais calma né Mas é isso pessoal Depois que eu fiz isso aqui ó Você viu que eu não perdi muito tempo No degradê Você fez Aí depois que você fez isso aqui Aqui tá bom Já pro dia a dia do cliente né O cliente cara Ele quer um bom atendimento né Com uma ideia legal Trocar uma conversa Mas se você quiser vir dar uma caprichada depois Você vem aqui só com o pente meio Na baixa E na regulagem alta Só com a pontinha da máquina Você vem aqui Só com a pontinha Dando uma quebrada aqui Em alguns pontos mais escuros Mas pro dia a dia Tá ótimo Para de se cobrar tanto Essa live aqui Eu quero mostrar pra você Que tipo assim Às vezes Qual que é que eu quero falar aqui agora Tá suado aqui Às vezes Tu se cobra muito mano Tu fica se cobrando Tipo Porque tu tá se comparando Com uma foto do Instagram Tem muito cabelo aqui no Instagram De profissionais bons Que fazem um bom trabalho Mas na hora de postar foto Eles trabalham com Photoshop Maquiagem demais E às vezes Você se espelha Nesse trabalho E aí tu fica naquela Caramba mano Poxa Como é que vai ser E tal Poxa Eu nunca vou chegar nesse resultado E o que você precisa fazer Com o resultado do dia a dia É um negócio É um trabalho simples assim Pode colocar aqui Simples É um trabalho tipo assim Que você consiga entregar O diferencial pro seu cliente Que você consiga realmente Entregar Um diferencial No atendimento O cliente ele não entende degradeço Se você fazer o melhor degradezão O cara não vai nem entender a diferença Tem cliente que pra ele é a mesma coisa Olha Eu já cortei cabelo de cara Em 30 minutos E eu já cortei dando uma aula Que às vezes as aulas de gravação Demoram 2 horas 3 horas Que é bem detalhado A gravação fica 1 hora 1 hora e meia Lá na comunidade Só que com o cliente Às vezes eu demoro quase 2 horas Ele cortando o cabelo dele Mostrando cada detalhe O cara mano É a mesma coisa O cara acaba E porra mano Pra mim ficou a mesma coisa E às vezes ficou bem mais caprichado Bem mais detalhado Só que o cliente Ele não entende Esses detalhes O que o cliente ele procura É um bom atendimento Uma educação Ali você fidelizar ele Não só com um trabalho Com um bom corte Mas fazendo um atendimento top Tá bom Então para de cobrar tanto Você que é iniciante Respira fundo Foque em fazer um atendimento top Foque em trabalhar no degradê Fazer um degradê bacana E cara Você vai ter sucesso E pra você que é barbeiro Iniciante Ou já é barbeiro Que tá em busca de aperfeiçoamento Eu te convido a fazer parte Da comunidade Barbeiro Barbosa O link tá na minha bio Ou você me chama no direct Aqui que eu te respondo Vou te mandar lá o link A comunidade Barbeiro Barbosa A minha plataforma de curso De conteúdo Onde eu tenho todo o meu conteúdo Desde barbeiro iniciante Que a primeira jornada É barbeiro iniciante Para o profissional A os mais avançados Que tem a jornada do degradê perfeito A jornada do mestre na tesoura Jornada da barba de respeito Jornada química e colorimetria Que eu ensino Toda a parte de química Do cabelo Colorimetria Freestyles e desenho E o diferencial Que toda quarta-feira Tem mentoria ao vivo comigo Toda quarta-feira Eu vou entrar ao vivo Não aqui igual no Instagram Ou no YouTube Eu entra vivo pelo Google Match Que o aluno Ele entra em vídeo comigo também E a gente conversa Eu passo o conteúdo E a gente conversa Tem também a jornada do empreendedor E para quem entrar esse mês Vai ter acesso Ao curso Marketing para barbeiro iniciante Que é o curso Quando eu falo Sobre o marketing pessoal Sobre o marketing Para a sua barbearia Para você crescer Mesmo numa cidade pequena Um bairro Uma região com muita concorrência Você vai saber Usar o marketing certo Para se destacar E é um bônus Para quem entrar esse mês Para a comunidade Tá bom? Esse conteúdo Eu quero te ajudar Espero que você tenha gostado Coloque em prática Essa aula Assista Eu vou deixar salvo Porque era Passou aí de 500 pessoas Muitas pessoas ao vivo Aqui Bacana Muito bom Muitas pessoas ao vivo Esse horário E é isso Deixa eu virar aqui Agora a câmera Para mim Para mim te ver aqui Muito obrigado A todos que continuaram Nessa live O modelo aqui de hoje Bruno Alex Fala Barbosa Eu sou iniciante Elton Pimenta 1257 Vem para a comunidade Vem que eu vou te dar uma força Eu vou te ajudar bastante Assista essa aula Eu vou deixar salvo Essa aula aqui depois Olha o Vitão Chamando de gol Quem é o gostoso Vitão Eu ou é o Lucas Cuidado com essas ideias aí Continua essa força Meu mano JP João Pereira Salão Um salve a todos Um abraço a todos Tamo junto Tá bom Tamo junto Felipe do corte Um salve Felipe do corte Degrade De cima para baixo Vamos falar aqui Um pouquinho Sobre as perguntas Que a galera mandou aqui Pedindo um passo a passo De freestyle Em breve vai ter Pessoal Estou querendo entrar Todo dia ao vivo Com um corte diferente Aqui Com freestyle Com risquinho Com escovação Então Eu vou pedir para você Depois entrar nos meus stories Que eu vou abrir lá Uma caixinha de Sugestões Para você dar sugestão De qual conteúdo Você gostaria de ver Aqui no meu Instagram Diariamente aqui Por esse horário do meio dia Você vai colocar lá E aí eu vou estar Fazendo aí um conteúdo Ao vivo Tirando dúvidas aí para vocês Tá bom Tamo junto Um abraço a todos Que Deus abençoe A sua quinta-feira Quinta-feira de TBT Lembre das coisas boas E se motive para você Conquistar ainda mais Tamo junto Um abraço a todos Boa tarde aí pessoal Quem não está na comunidade Ainda eu te vejo lá Tá bom Aproveita o bônus Que está rolando Esse mês aí Me inspiro em ti Irmão Você é fera Tamo junto Elton Um abraço Vai lá mano É possível Tá É possível Quer falar alguma coisa aí Lucas Palavras finais Para a gente finalizar É nóis rapaziada Me segue aí Faltar 30 segundos Para eu bater mil Quero bater mil seguidor Vai bater mil seguidor Hoje É nóis Segue aí Hoje Vai bater mil e cem Hein Mil e cem Se todo mundo Se todo mundo Seguir vai bater mil e cem Vai lá Lucas Vou deixar no meu zícer Lucas Cordeiro Barber Tamo junto Tamo que vamos Esquece Tchau